então só no resto o melhor foi o vitor entrou na frente do ravel tomou o hit só para matar ele no e não sei o que é amigo é muito fiado é quantas vezes eu já não entrei na frente do boss para salvar a yuna a outra salvava a yuna morreram os dois é certo esses três panacos aqui é só que dessa vez esses três panacos estão fortes para mim e isso sabe o pé aí igual ontem nada mudou o outro dia sentar um perniz para a internet o moço o nome não pega mano que é ridículo o glasken ativado o glasken ativado o glasken ativado estou quase morrendo não o 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 Que merda Tá bom 513 mil Carai